Fala, fala, rapaz Fala, rapaz Eu sou a professora Urbana Descubra Me diz Me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for assim Põe o microfone na boca, né? Tá comendo sem cozinhar a linguiça? Salsicha? Salsicha? Tá congelada ainda. 10 horas em 3 minutos. 10 horas em 3 minutos. 10 horas em 3 minutos. Tá explorado. Quem? Como que tá gostando da casa, hein? Aqui é conteúdo o tempo todo. O batata é de ovo, o povo operando e o seu poder. O cara, ó, aprende, ó, aprende. Tô lá o rei do los, tá ligado? Tô montando em reuniãozinho. Cê vai pegar, vai falar assim pra ele, ó. Viu, cê chegou aqui e falou que ia fazer conteúdo, pá. Fica aí, bebendo pra caralho. Depois cê fica meio harto. Daí a turma fica com medo de cê. Cê tem uns títulos de dormir longe. Não tá rendendo seu trampo, randuando com as suas coisas. E embora hoje. Embora hoje. Daí depois passa. A gente vai colocar o celular ali, cê chama ele e vai filmando. Fala assim, mano, pode arrumar umas coisas aí que ele já tá chamando o Uber. Não sei. Daí não sei como vai fazer, mano. Daí a gente já entra aqui com o notebook dando presente pra ele. Daí, sei lá, não sei. Porque eu não queria deixar ele chorar assim, chegar nesse cê, tá ligado? Aham. Fechou. Não, sai agora do quarto ali, cê. Eu chamo agora. Eu falo, ô Red Loss. Vai lá conversar aí, né? Coloca o celularzinho aqui escondido na janela. Eu já deixei minha roupa. Cê chama ele mais ou menos aqui assim, ó. Ufa, faz assim. Eu digo aí, eu digo aí, Red Loss. Não, não. Eu já mando, eu tô arrumando umas coisas. Aí já arruma umas coisas ali, eu digo. Cê quer que eu chame ele pra ele falar diretamente com você? Aí ele vai dizer que quer. Aí eu digo, randu, vem cá. Aí quando tu vinha aqui já vir pra galera, ele já vem com o notebook na mão. E já vai tá gravando? Tá. Então vai. Fechou, bora. Mano, mano, eu tô com muita dó de fazer isso com ele, mano. Tô com muita dó, mano. Mentira. Ele vai chorar. Hã? Ele vai chorar. Muito. Muito. Ele tá chegando, ela tá doitada, me fingindo de sonsa, pra esperar. A Globo vai querer me contratar. Aguarda. Eu tô com muita dó. Eu tô com muita dó. E aí, gente. Ele tá fazendo. Eu tô com muita dó. Ele tá fazendo. E aí, gente. Ele tá fazendo. E aí, cara, desde que tu cheguei aqui, tu não gravou nenhum vídeo ainda, não tá postando lá na casa. Não, tu é postado, cara, não é só repetido, mas não, você não tá postando lá. Eu postei hoje, você postou hoje, depois de duas semanas, velho. Não, eu tô tentando gravar, cara. Eu não vou ser muito sincero, você tá ligado que é assim, viu? Ah, eu também disse a pica pra falar com você. Não, eu tô tentando gravar. Não, eu tô tentando gravar. E mandou, eu acho muito bom. Pra quê? Ele conversou comigo, mandou eu conversar com você. Mesma coisa que eu conversar com você, mandou eu conversar com a minha também. E vai ser a mesma coisa com a minha, porque se você passar a ver, você não é aqui, praticamente assim. Meu diviso ainda tem uma casa, tá ligado? Aí, mandou eu te falar, eu disse que eu falo, você vai se arrumar as coisas aí. E eles que falaram deitar, eu não sei o que você vai passar a ver, eu tô. A vontade. É, é sério, velho. Beleza. É sério mesmo. Aí, mandou eu conversar com a minha também. Mano, ele fez uma reunião aqui agora com a gente. Você vem falar direto com ele, você vem falar com o cara, com o cara, fala com ele. Não, não pode ir. Tá, tá. Se eu quiser eu chamo ele, vou chamar ele pra ele falar com o cara também. Isso aí também. Andou. Aê, porra. Meu porra. Aê, porra. Aê, porra. Aê, porra. Trolamos o Rei do Loz aqui. Tá chorando. Tá chorando aqui, tá, rapaz. Emocionário aí, ó. Leia o notebook, rapaz. O vídeo vai sair do canal, trolado. Ficou nervoso, Rei do Loz? Ficou nervoso, né? Ficou nervoso, né, Rei do Loz? Já trolado, vai sair do canal lá. É, é, velho. É, é, velho. É, 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 é. É, 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 é pra começar a trabalhar, tá ligado? Pra você começar a precisar caminhada aqui. O João fala aqui, é que ninguém é melhor do que ninguém, mas tá aqui só pra somar mesmo, tá ligado? Porque às vezes chega aí, uns tem mais hype, outros tem menos hype, mas todo mundo tem comportamento. E esse notebook não foi meu, esse notebook quem doou mesmo, tá ligado? Foi o meu melhor amigo lá, o Luciano, tá ligado? Ele trabalha com informática, ele até, ele até, ele até formatou já e já colocou, já na hora que você abrir, já vai tá meio do Loz, tá ligado? Isso aí é pra incentivar pro seu trampo mesmo. Assim como você ganhou o celularzinho do Berma, a gente tá dando oportunidade aqui e um presente pra você começar a meter margem. Uhul! 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 Quem se meter é foda não, viu? Não tem nada de púlgar, não tem nada de púlgar. Não, não tem nada de púlgar. Não, não tem nada de púlgar. Não, não tem nada de púlgar. É que o pessoal tem que ir lá em cima, galera. Vou pegar o seu rindo. Vai aí, do Loz, fala aqui. Vai, Rando. E aí? É, eu quero agradecer a oportunidade. Deixa eu falar. Você fica gritando, eu tô apavorado. Melhor, eu já tô tremendo já. Ô, Rando, eu quero agradecer a oportunidade que você me deu, né? De tá mostrando meu trabalho. Até eu tô tremendo, cara. Faz assim, mano, não vou conseguir fazer isso com ele. Mandei a Ibrahim fazer, que eu ainda ia ter coragem de fazer isso, mano. Você é louco, mano. Quando o Ibrahim falou que você pediu Uber, eu falei, caralho. Eu tô lascado, meu irmão. Mas obrigadão pela oportunidade que você me deu. Igual eu tava falando com o Ibrahim, quando você me chamou, não tinha dinheiro pra nada, mano. Não tinha dinheiro pra comprar nem a bala. E aí você falou, não, só vem. Só vem, aqui você tá comendo, conhecimento, desconectando e fazendo conteúdo. E agora de PCzão novo. E agora chorando aqui. É isso aí, rapaziada. O vlogão foi pesado. Pesado, foi pesado. Foi pesado o vlogão, viu? E todos aqui, ó. Esse aí que dão no tributo. Mas essa ideia foi dão, não. Agora tá feliz, Anão? Então deixa o like pra encerrar o vídeo. Deixa o like aí, fortalece muito aí. Deixa o comentário que vocês já assistem o vídeo. Tamo junto. E acompanha o próximo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.